Bom dia pessoal, bem-vindo de volta ao canal da Rádio do Ecelone, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje no vídeo de hoje vou-vos mostrar como é que se faz a manutenção da corrente da vossa moto. Aguardem, vejam o vídeo. Pronto pessoal, como eu vos disse, neste vídeo vamos fazer aqui a lubrificação e limpeza da corrente da moto. Para isso começo para utilizar um spray de limpeza, que é este aqui, WD-40, limpa cadenas, correntes, motos. Está bem? Eu costumo pôr aqui uma tampinha de outro WD-40 na ponta, que é para fazer um jato mais largo, que ajuda bastante na limpeza. Vou-vos mostrar. Puxo aqui umas proteções por baixo e vou pôr também aqui uma garrafinha aberta por cima, um garrafão aberto por cima, que é para receber estes líquidos todos que possam sair daqui da corrente. Está bem? Vamos começar, vagarinho, sempre rodando. A gente aqui, dar uma boa passagem de lubrificação. Consertar aqui isto melhor. Uma boa passagem de limpeza. Não tenham problemas em passar uma boa quantidade por baixo e por cima, está bem? Passam também aqui em cima do galete. Pronto, deixem escorrer. Passem a escorrer um bocadinho. É normal. Agora, eu tenho aqui esta escova que eu comprei na WISH e é o que eu utilizo para fazer a limpeza da minha corrente, não é? Agora é fácil, é espalhar e esfragar. Também por cima. Passem a escorrer um bocadinho para a escorrer um bocadinho para a escorrer um bocadinho para a escorrer. Aqui é para esfragar por dentro. Sempre rodando a roda para poder tirar a maior parte da sujeira. Para as laterais, eu costumo fazer, como a largura é o suficiente, eu costumo pôr somente assim. Movimento para trás e para a frente. Sempre é rodar as rodas. Quando já acho que está em condições, passo mais um bocadinho de produto, só mesmo para... para tirar aquela mais grossa picô. Vai nos giros. Vamos para trás uma última passagem. Vamos ver o que esfrega. Acabar por lá e por cima. E agora, na central, que esfrega pelos dois lados. Aconselho fazer isto, antes de dar um banhito à moto. Por fim, passo mais um bocadinho de produto para tirar esta pinhanha que ficou cá. E pronto. Agora, o que é que eu costumo fazer? Costumo ter aqui um pano velho. E o que é que eu vou fazer antes de lubrificar novamente? Vou passar o pano velho. Sei que não é tão fácil, mas é só para tirar parte do produto que está a impedir que está a fazer a limpeza da lubrificação que já estava. E então, secando este produto, já posso lubrificar à vontade. Não esqueçam de utilizar panos que possam botar para o lixo porque isto tem sempre gordura, mesmo que a gente lupe muito. Tem sempre gordura e vocês não querem estragar um pano bom. Está bem? Pessoal, de seguida, vamos passar então aqui o lubrificante de correntes. De aqui mesmo. Lubrificante de correntes. Da WD40. Que é a marca que eu gosto. E vou passar aqui então o lubrificante para vocês verem. Também costumo fazer isto sempre com a roda a rodar. Por cima primeiro. Certo? Certo? Depois que eu vou passar aqui por baixo também um bocadinho. Prontos. Agora, o que é que se tem que fazer? Utilizando o mesmo pano que vocês estavam a utilizar para limpar o excesso do desengordurante. Passem também na corrente. Porquê? Para não terem aquelas camadas de gordura que vão saltar para o vosso capital. Está bem? Então, pegam na coisa e é só levezinho. Não é preciso fazer força. É só por cima levezinho. Para tirar aquela maior. E está feita. Temos aqui uma corrente no vinho em fundo. É levadinha. E etc. Eu para fazer o vídeo tirei aqui o protetor de correntes que também passei um bocado de spray para tirar a gordura maior. E agora é só esfregar e lavar que esta gordura vai sair até para superar o resto destes produtos aqui para ajudar a limpar esta proteção de corrente. Como vocês estão a ver, isto não se pode desperdiçar os produtos. por isso também gostam de utilizar os produtos desengordurantes nos raios da jante para desengordurar também. Já é só passar aqui um pano. Parece que vem novo da fábrica. Agora fazer a parte de cima também. Mesma coisa. Mesma coisa. Tira as restos de gordura da proteção de corrente. Aqui está a minha escozita. Maravilha. Agora passar o pano. Peço desculpa pelo meu nariz, mas estou a recuperar de uma constipação e ainda não passou. Pronto. E temos por dentro da proteção de corrente também limpo. Agora vamos só montá-lo e a moto fica já pronta a andar. No próximo vídeo vou-vos mostrar como é que é costume fazer uma lavagem de motas em questão caseira, em casa e sem máquina de pressão. está bem? Vou só montar isto para vocês e então parafusos aqui com as mãos todas pretas preparem-se quando vocês estiverem a fazer isso. Muita gente trabalha com luvas mas eu não consigo então trabalho com as mãos e depois balas. a chavinha para dar aqui um apertezito apartar-me quando basta não é muito para não partir. Está aconchilado tenho a certeza que não está a bater na corrente maravilha o que eu costumo fazer para ajudar já a lavagem da moto é passar um bocadinho de desengordurante que eu vos mostrei só aqui no braço só aqui no braço quando a gente teve a passar os produtos todos com umas fregazitas também isto vai ajudar a tirar aquela gordura mais mais bruta que ficou aqui um paninho parece uma moto nova aqui as minhas mãos gordurentas pessoal e para hoje vai ser o fim do vídeo agradeço a vossa companhia espero que tenham gostado do vídeo se gostaram não se esqueçam deixam o like comentem o vídeo e subscrevam o canal que ajuda muito muito obrigado pela vossa companhia até breve